No canal Nois em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente da loja Goal Make. Venham fazer compra de maquiagem na melhor loja do Paraguai. Produtos especializados em maquiagem profissional, diretamente para o canal Nois em Foz. Estamos aqui com a linha da OG, que é aquela marca maravilhosa que a gente usa aqui no canal. E está tendo muita novidade. Gente, venham fazer suas compras aqui, diretamente na Cidade Oeste, na melhor loja de maquiagem que tem na Cidade Oeste. Especializada em maquiagem profissional. Uma linha completa, completa, completa. Venham montar suas maletas de maquiagem. Observe, tem tudo, 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 tudo. E você maquiador profissional, quer fazer compras no Paraguai? Me chama no WhatsApp.